Fala meus amigos, começando mais um vídeo aqui do Rota Livre pelo Mundo diretamente da Coreia do Sul, Seul, e hoje vamos fazer um vídeo diferente dos restaurantes mais doidos, exóticos da Coreia Isso mesmo, então já achamos um aqui diferente Bom, e além de comprar, está aqui pra nós que é várias coisas que fica cozinhando aqui Não é churrasco coreano, é diferente Vamos ver o que vai ver e a gente vai mostrando pra vocês Parece que é bem tradicional e bem doido Olha só as mesas com o gás embaixo, olha as mangueiras, tá vendo? Então fica alimentando a chama aqui O fogãozinho aqui, ó Vamos ver como é que vai ser Ela está tentando explicar pra nós aí O que você pegou, amor? Ela perguntou porque perguntou se a gente queria extra O ramen, o ramen lá, o macarrãozinho Daí eu falei que queria só o do combo Mas ela insistiu pra pegar um Eu falei, vamos pegar um então Tá bom Aí esse extra aqui é miojo extra Aquele lá já traz o ramen Olha o miojinho, tá Vai ter combo Tem arroz extra se quiser, né? Tem arroz extra e o macarrão extra Vamos ver como é que vai ser E água, né? Água da casa, acho que é grátis Ah, vou querer, porque estamos morrendo de calor Olha o copinho, é de cerâmica Será que é cerâmica? Acho que imita Acho que imita, mas é plástico Mas está geladinho o pó Aqui a gente não gasta com água, pelo menos um ponto positivo É Mas também gasta com tudo, o resto que é muito caro, gente Tá chegando as coisas, galera E agora, Muna, vamos saber o que é? Ah, vai pôr água aí, vamos Vai cozinhar Ela juntou todas aqui Ah, ok Galera Salsicha Algo verde, a gente não sabe Talvez couve Obrigado Obrigado Aventalzinho Tá num babado Põe a vental, amor Ela indicou pedir um combo de 10 mil pra cada um Aí ela juntou os dois combos aqui, ó O que a gente faz aqui? É, não sei Onde que põe o macarrão aqui? Será que põe aqui? Eu achava que vinha com o macarrão, sabe? Eu achava também Aí no fim tive que pagar um extra o macarrão E essas coisas aqui devem ser picante, hein, amor Será que isso aqui já é pra comer? Eu acho que isso aqui é uma entradinha Aqui fica as coisas, ó O hachi O hachi é feito nesse material por quê, amor? Diz a lenda? Diz a lenda que antigamente aqui tinha envenenamento E eles usavam o hachi de prata pra que colocasse na comida Esse material prata tem uma reação O material reagia, exatamente Então ficou a tradição O primeiro lugar que a gente vê é mais higiênico e, sei lá, ecológico, higiênico? Acho que é ecológico, né? Porque os outros jogam fora depois É Esse é o famoso quinch Que é o que? Uma selga? Não sei Comi Tá em todas as refeições deles Eu acho que tá apimentado E o fogão aqui controla aqui Mas eu não vou mexer Ela ligou e vou deixar É bom? Bem apimentado Como se fosse um repolho apimentado Ai, veio arroz Ai, meu Deus Aqui tem talher, ó Pra quem não quiser o hachi Tem uma colher Mas vamos lá Como a tradição manda Vamos aprender a nozar Você pode misturar isso aqui, será? Não sei, mano A coisa tá bonita Tá gostoso? O arroz é sem tempero, geralmente É, sem tempero, mas tá gostoso Tá quentinho Tá cozinhando o negócio aqui? Deixa cozinhar bem Será que não tem que pôr nada aqui, não? Acho que pode pôr o macarrão, não? Será que tá parecendo? Aquela vigorosa A gente tinha um forno vigoroso Que usava na boca do fogão Assim, porque a gente não tinha forninho Na tracker, né? Era assim, ó O forno vigoroso Bem parecido Acabei de quase cometer uma gafa aqui Que? Enfiar os pauzinhos no arroz Não pode Não pode Por que mesmo? Ah, eu não sei explicar Mas... Parece que é morte Alguma coisa É Porque quando eles enfiam o pauzinho É como se fosse uma... Quando você tá fazendo uma... Alguma coisa com alguém Porta aí Explica Ó Não pode enfiar o pauzinho, né? Fazer isso Descansar o pauzinho dentro É, tipo deixar assim, ó É, não perde isso É Porque quando você faz isso É oferenda para os mortos Então você não pode fazer isso em vez Isso Vamos provar esse trem aqui Não Não? Isso aqui come assim? Isso aqui é gris É, não pode comer? Ela vai ensinar Ah, tá Ah, não tá bom ainda Tem que deixar cozinhar Esse aqui pode comer mesmo Deixa eu provar esse É Pode ser Pegava arroz, né? Não gostei não Não gostou do kitty? É diferente É Um gole de peixe com gengibre Eu achei Gengibre com peixe? Achei Bem ardido assim no final Quase um wasabi com gengibre e peixe Assim E esse aqui? Você não provei ainda não Achei estranho Mas dá aqui todas apimentadas Eu acho É Gente, esse negócio desliza na mão Desapreender Tudo é arroz Arroz é o melhor Eita, o que que é esse negócio? Isso aqui é um pouco agridoce Apimentado E a textura, eu não sei o que que é É uma coisa mole Então eu fiquei misto Mas é mais gostoso do que esse Sério? Mas não é carne não? Eu não sei Não sei o que que é Pele de alguma coisa É uma textura Mas não parece carne Eu não sei o que é Tá vendo? É uma textura A gente pergunta pra ela O que que é Olha como eu furei aqui Não parece carne Parece alguma pele Mas é mais gostoso esse Sério? E agora Agora sim Começou a Cozinhar É Borbulhar aqui Ela mandou colocar Ah Então acho que tem que pegar dois Esse aí, amor Eu não sei Um parminho pra você? Vai ser pouco, não vai? Mas tem arroz também É verdade Vamos esperar acabar a comida A carne tá cozinhando Alguma carcinha aqui, né? Agora de onde que tá Esse molho vermelho aí? Soltou de onde? Será que é pimenta? A capa Aqui o processo é rápido Você pôs assim, né? Né? Ó, tem um macarrão dentro Que é aquele macarrãozinho Transparente também Aquele, acho que é base de arroz Esse branco aí Macarrão base de arroz Pode ser, né? Aqui tá quase pronto, ó É diferente, hein? Aí, ó Ó, você põe aqui E aí você vai comendo com arroz Eu acho, tá vendo? Isso E depois com o macarrão aqui, ó Deixar ele cozinhar mais um pouquinho Tô apanhando também o pauzinho Nossa, o pauzinho tá deslizando O madeiro ele dá mais firmeza E aí? Tá gostoso? Hum, que bom Vamos ver E você bebe o caldo também? É um caldão de miojo Apimentado Achei gostoso, viu? Só que tem legumes Tem Couve, parece Tem o macarrão, né? Aqui eu tô pegando também Enchi minha cumbuquinha Aí vamos comer junto também, assim Só esse aqui que eu não gostei muito Se você quiser, ó Eu não provei esse negócio aí de peixe Esse aqui é gostoso Ela falou que é de peixe A gente perguntou o que é Aí ela falou que é de peixe Mais aguinha Você gostou? Eu não comi ainda Eu não consegui comer ainda Eu também não consegui provar o trem aqui Aquelas massinhas que eles fazem aqui Uma massa sabor peixe, sabe? Massa de peixe? É É muito comum na Ásia Essas massinhas de peixe Espequinhas de peixe Verdade Vamos te provar só o caldo Bem saboroso O caldinho Aí vamos tentar fazer uma mistureira aqui Colocar um pouco do peixe Um pouco desse Um pouco da salsicha E o caldo como é que eu ponho? Meu Deus do céu Habilidade, gente Gravar com uma mão Fazer com a outra Mô, ajuda eu Vamos juntar tudo aqui A salsicha é boa? É boa A linguiça Essa carne é muito boa A carne é boa, né? É vaca, né? Ou não, é boi Carne de boi E a linguiça? Tem gosto do que? É porco? O que é? Linguiça Salsicha 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 Normal E esse negócio branco aqui é o que? O ovo? Será que é tofu? Peixe É massinha de peixe É massinha de peixe, não é não? É uma massinha Mas não tem gole de peixe, não Não Puxa, eu quero Muito bom, gente É como se fosse uma paeja Só que não Eu achei que fosse um restaurante de churrasco olhando na grelha Quer dizer, como é bem diferente Bem diferente A gente surpreendeu e valeu a experiência Agora sim, tô com um pauzinho aqui Mas a minha vontade é pegar e encher esse negócio aqui de arroz Com isso daqui dentro E comer na colher mesmo Além da salsicha tem um presunto Lembra muito o presunto de lata, sabe? Estamos aqui só focando o nariz Tô chorando não, gente É pimenta É pra quem não gosta É pimentado A gente gosta, então tá dando pra comer gostoso Mas mesmo assim a gente sente Finalizamos, hein? Só sobrou o molho É assim É bom, é Valeu a experiência, sim Custo-benefício Cada combo é 10 mil won Que dá 36 reais Por pessoa Por pessoa morta em 26, 36 eu É E o extra do macarrão foi 3,40 É mil won Então, mas comeria de novo? Não É Acho que não É muito forte Esse molho é bem forte E é um miojão, né, galera? Um miojão, arroz branco, salsicha Uns pedacinhos de carne Pouca carne É valer a experiência mesmo É isso aí Dá-lhe a nota? 7,5 7,5 Pra quem gosta de pimenta Se você não gosta de pimenta Você vai dar uns 3 Ixi Se não der um Esse foi o restaurante Não sei dizer o nome Mas, ó Tradicional Restaurante coreano Próximo restaurante Fica dentro dessa galeria aqui Dá uma olhada, ó Ela vai fazendo como se fosse um Aspiral assim E vai subindo, ó Então a gente tá indo no último andar A gente já mostra pra vocês O restaurante muito louco É isso mesmo, galera Esses coreanos São tudo doido Olha o restaurante aqui Olha a temática do restaurante Que coisa feia Tem até pelúcia de cocô Nós vamos comer aí mesmo, ó Vamos provar o cocô, então Ai, meu Deus do céu Vamos ver o que que é Parece que é um café Ali tem também os cocôs Alguma coisa assim Olha aquele negócio mexendo ali Ai Que coisa feia Não dá vontade não E também tem uns bolinhos ali, ó Formato também Olha lá Olha aqui Mais cocô espalhado pra todo lado O Mictório e o cocô Nossa E assim, tá cheio E não é barato não, viu É bem caro, por sinal Vamos ver Vamos descobrir o que que tem aqui Nossa, olha isso aqui Eita É mole, será? Credo, velho Ah, amor Nós temos que provar o negócio Olha Vamos ver o que que nós vamos provar aí O que que você tava deixando aí, amor? O cocô Credo Ô, louco, amor Dez quilos de merda Olha, galera Vamos sentar aqui Aí não sei como é que funciona Olha aqui Mais coisinha de banheiro Mais cocô de dar um gigante O amor já comprou o cocô Só que mais uma vez no dinheiro Não tá passando cartão, gente Tá, ouça É cocô pra todo lado Atrás tem privada E é cocô aqui atrás também Chegou nosso café de... Não, tô brincando Nosso café de... Sei lá Na privada Olha isso, galera Ai, meu Deus do céu E aí, amor Fica mais saboroso tomando na privada? Mais saboroso Creto E aqui, ó Parecia que havia um cocôzinho Mas até que veio bonito Mas não veio não Só que esse aqui é a típica Vaso sanitário deles Aqueles que estão no chão, sabe? É Igual aquele atrás ali, ó É Igual aquele ali, ó E aqui, então A gente tem um vaso sanitário oriental E um vaso sanitário ocidental Qual vocês preferem? Agachar ou sentar? Ai, meu Deus O pior é que pagou caro Desses negócios Deu tudo 16 mil won Hum Hum Não tem como ser ruim, né? Wafer Sauvete, creme e chão chile Tudo isso por causa Não é que é privada Olha o que é o marketing, meus amigos Cocô por todo lado E a gente paga mais caro Eu mais Pra tomar um café Dentro de uma privadinha Eu acho que dá certo Fazer isso no Brasil, hein? É inusitado e engraçado É Como é que você está se sentindo Após comer isso? Depois tem que ir no banheiro O legal que você toma Tá quase acabando E não desmancha a imagem, né? O desenho A rosa É de rosa, né? Esse café Ele tem Ou sentiu mais que eu Mas diz que tem um cheiro de rosa E um gostinho também Porque ou era mojito Ou era com rosa Pra mim parece café com leite mesmo Mas eu senti bem a rosa É exótico Diferente Estamos vindo no próximo restaurante Muito louco Aqui na Coreia É tudo assim, ó A maioria é prédio escondido A gente nunca acha de cara Bom, esse aqui parece que é especialista em porco Porco buffet Diz que come o quanto quiser Tem sapo e rã também Sapo e rã não tem não Olha que bonitinha Eles gostam de um sapo e uma rã também, né? Então vamos lá ver Vamos ver o que que é Mas parece que os preços são esses daqui, ó Você escolhe quanto Qual que você quer comer E come à vontade O que tem em cada um O principal ingrediente deles aqui É barriga de porco Acho que é uma panceta, né? É Aqui não, ó Aqui já é outro restaurante Aqui é pub A gente quer esse do porco aqui Vamos lá Tá bonito, hein? Legal Eu acho que é o Yu-Gi-Oh Que fala oi Mas é porque eu lembro daquele desenho Vamos ver Ó, que legal Ó, só que Olha Os chiques Os chiques que a gente viu Que tem churrasco Eles tem um negócio Que puxa fumaça Exaustora, esse não tem Esse não tem aquela fumaceira, sabe? É Não, não tem exaustora esse Ah, tá Mas se tem fumaça É, tá bem Acho que porque fica no alto, talvez Eu acho que é porque tá no ventilador É, pode ser Ah, ela já colocou os acompanhamentos pra nós aqui, ó A gente não pediu nada Ela só Colocou Já ligou Já tá mandando ver, ó Bom, galera Eu acho que a gente pode escolher aqui O porco E o frango Vamos ver Ó, mas tá bonita a carne, né? Se for isso, tá legal Vamos ver aqui A luz tá um pouco vermelha Por causa que acho que você deve colocar essa luz pra não vir bicho Eles dão água da casa também Fica naquele freezer E o Mor já foi servir Nossa Olha, galera Tem bonita a carne de porco, viu? Tudo isso é porco? Tudo porco A gente pediu o combo Ah, tá A gente pediu o combo porco e frango, né? Porque aqui tem opções, ó O completão Que vem tudo Aqui é só o porco E aqui é só o porco e o frango Nós pedimos esse E aqui pra variar Tem, ó Talher Água da casa Com boquinha pra ir comendo, ó E ali a gente tem mais coisa pra pegar, ó Do buffet Aqui também tá incluso no buffet, galera É salada Ó, esse aqui eu sei que é o quiche Esse aqui deve ser um molho com certeza apimentado Não tem ideia Ali parece ser giló Esse aqui deve ser tofu Isso deve ser broto de bambu, talvez Uma saladinha Uma pele de porco aqui Essa acho que eu vou passar Ali tem fava, pimenta E aí você pode montar tua com boquinha aqui Aqui tem mais vegetais aqui, ó Alface Ah, legal, ó Opções de vegetais Não sei o que que é Deve ser uma sopa, alguma coisa assim Vários molhos também É isso Agora a gente não sabe como é que come Eu não sei Será que é óleo? Será que pode jogar? Não sei Nem ideia A gente não sabe de que é Chegou mais um franguinho aqui com salada Olha essa grelha Já tá no ponto E não põe nada Eu perguntei se põe óleo Alguma coisa Ela falou que é só colocar E aqui acho que tem uns molhinhos E aqui é tipo uma sopa É novo e sal, galera É novo e sal Então eu sei como que elas vão temperar a carne Isso aqui é molho de comer Ou é de temperar a carne É, boa ideia E aqui tem um machinho pra comer também Ai meu Deus, tá muito doido Aqui a gente paga pra trabalhar É Ó o avental Joga um alhozinho aqui, ó Joga um alho aí Molho tártaro Esse aqui é meio pimenta, eu acho Pimenta Doce Pimenta doce, tô de boa Queria um sal Você não queria mais que sério Esse é muito ruim Isso aqui é o que? Pra pôr na carne? Esprimei, deve ser vim Vim, não Esse pó parece pó de amendoim Só que é a sopa de tofu, eu acho, hein Estamos perdidinhos O único pronto é esse aqui, ó Ele já veio pra servir Uma salada e um franguinho, ó Vamos ver se tá bom esse trem aqui Parece aqueles frangos agridoces Não sei Vê Bom? Frang frito E alface Comer alface, não É gostoso? Muito bom Molho de alho É bom É bom que enquanto ficar pronto Você come esse, ó Ó, tem que provar a sopa Hum? Tem colher aí? Uhum Como é que fala a sopa? Ó Nossa, olha aqui Acho que é abobrinha Isso aqui deve ser semente ou amendoim? Apimentada Apimentada Sério? Gente, nós vamos passar a sopa É muito apimentada Muito? Ufa Se o Moura achou apimentada, então eu vou morrer É apimentada Deixa eu tentar pegar um pouquinho Muito? Sério? É Espera aí, eu vou ficar com a água, Ju Tem esse leite, né? Para tirar o picante Tá quente? Hum Sofu Parece mais gelatina Tá mais o queijo Hum Achei boa Nossa, então eu peguei toda a pimenta Eu acho que eu peguei toda a pimenta Ó Ó Agora sim, o que estava faltando O sal Não tem na mesa Tá lá, tem que ir lá buscar Eu acho que eles não usam muito Eles temperam mais com pimenta mesmo Muita pimenta, às vezes no molho agridoce Porque tem os molhos bem agridoce aqui Eu acho que, por enquanto, de todos os restaurantes Esse aqui é o melhor Eu acho também O famoso churrasco coreano Hum Esse tá pururuca Gente, porquinho muito bom O frango muito bom E assim, carne boa Pedaços bons, assim Não vê nervo, gordura, né? Pedaço bom mesmo Muito bom Tem as gordurinhas no porco Mas dá para tirar, assim Muito gostoso Depois de comer esse frango em delícia Que é um ketchup super potente Super potente E a música aqui está alta, gente Desculpa Não vai dar para gravar tanto como a gente queria Aproveitando já para provar esses aqui, ó Os frios Quinti Quinti que é o repolho temperado Deve ter pimenta, gengibre É Está mais sóbido do que o primeiro Ó E tem O que é isso aí? É macarrãozinho? Eu acho que é um grão de É grão de feijão, ó Pode ser broto? Broto, broto Brotinho de feijão? Pronto Aprovado Vai tacar mais água na sopa Mas a sopa não foi muito, né? Não, para nós não tirávamos com água E aí, amor? Bonita, hein? Ó Peguei uns brotos Aí tem esse tipo de alface bonita Aham Tem essa folha aqui que eu não sei o que é Será que come crua? Parece uma folha de árvore, né? Parece árvore mesmo É E alface normal A gente viu que o pessoal picota e come, né? Uma trouxinha, né? Vamos enrolar uma trouxinha Vamos lá A gente pode misturar um frango Um pedacinho de porco E colocar o broto e enrolar Para a gente provar essa flor estranha E cortar esse porco aqui, então É Aqui não usa faca É na tesoura Bem assadinho As carnes a gente está passando Como é bonito, ó Bem Qualidade muito boa Qualidade boa mesmo Vamos pegar qual? Vamos pegar esse Vamos passar o molhinho tártaro Na folha Só que aí é na mão mesmo Não tem jeito, né? Lavou a mão? Ontem Brincando, gente Ó, põe um Ai, cuidado pra não cair Aí Põe aqui Vamos jogar um franguinho Uma pelinha Um bacon E um pedacinho desse Aí enrola tudo aí É meu, senhores Nós morde junto Não, mas não pode morder Ah, é pra enfiar inteiro na boca? É, tá muito bem cheio Ixi Não vai dar certo É pra fazer uma trouxinha menor, então Que a ideia é enfiar tudo na boca Mas é bom que a gente divide Ficou bom minha trouxinha? Eu não tô sem fetas na boca Hum 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 Dá uma frufosa, ó Top Essa carninha é muito boa Vai começar a ressecar Tá no começo Uhum Começou, ó Começou a chave esquentar Uhum A leveza, o frescor E a crocança dos vegetais O broto Fica muito gostoso Com a carne Eu gostei Desse jeitinho De comer o churrasco Esse primeiro corte Que a gente comeu É uma pancilla Hum Muito bom Que é isso aqui? Não, é isso aqui, ó É isso aqui Eu acho que vou gostar mais desse, ó Vou tirar ele Vamos fazer a folha de árvore agora Passar um molhinho Derrubei metade do molho na mesa Mas tudo bem Vamos pôr um broto Esse aqui é carninho Tem muita gordura Olha, gente Uma trouxona Vai, amor Tem que morder Porque é muito grande É aquela folha de árvore Ixi Tem goa de árvore? Não Sério? Não Não é boa Ai Tem goa de mato mesmo Ai, gente Eu vou devolver Sério Vou dar só uma mordida Hum Tem goa de mato Parece que eu tô comendo grama Esse no horno É melhor a gente comer com a alface Gente, muito gostoso Isso aqui é tipo bisteca sem osso Pernil E a pancetinha Mais saborosa Não sei, gente Mas acho muito prático Tesourinha Churrasqueiros Churrascaria brasileira Já pode aderir Sou amante de uma faca Bonita, legal Bem cor, bem afiada Mas a tesourinha Quebra um gato A tesoura É muito mais fácil É praticidade Dia de luta Dia de glória A gente tava só no miojo Não tava passando muito bem Com a alimentação De conveniências Você vem e leva Aquelas marmitas de plástico E agora sim Exaltados Uma carninha Muita proteína É isso aí Alface Tô ficando doente Verdade, gente Olha o fundo É verdade Come, amor Tá precisando Aí, gente E aqui é churrasco diário também E o churrasco, sim É aqui no rachi, ó Ufa Me senti um porquinho já Amor Você tá igual porquinho Atrás de você Gente, tudo isso aqui, ó 35.800 won Que dá 66 reais por pessoa Eu acho que pra padrão Coreia tá barato Comer tudo o que você puder O quanto você puder Carne boa Qualidade boa Padrão Coreia Tá barato mesmo E saudável Porque tinha bastante verduras Alfaces Esbrotos Essas coisas aí E carne, né É Legal, né Eu acho que valeu Pra sair dos miojos É, valeu muito Top Perguntei quantos quilos de porco Ela vendia por dia ali Ela não sabia dizer Mas Ela falou Não tem ideia É Deve ser muito Talvez ela não saiba falar inglês também Que ela fala pouco Hoje é um dia da semana E tá cheio Então você imagina Sexta, sábado e domingo É Ela gosta mesmo Fala, meus amigos Não É o seguinte, meus amigos Mais um Selecionado a dedo Pra vocês conhecerem O restaurante doido Aqui na Coreia Vamos lá Diz que esse Não é o meu restaurante Mas é um café Que robô fazem Os cafés pra nós Vamos lá ver Meus amigos É esse aqui Mas nós vamos ficar devendo Tá quebrado Não sei se é gente Até o robô quebra Então as pessoas também Podem ficar doentes E não trabalhar Também que o robô também quebra O robô vai entrar no NSS Acabamos de sair lá daquela loja Encontramos isso aqui O que que é? É ele que tá controlando? É um robô gigante Acho que esse cara tá controlando Será que ele serve pra limpar a rua? Não, mas ele tá controlando Quem souber aí fala pra nós Qual é o propósito? Será que é fazer um levantamento da rua? Aqui tipo um Marcação do Google Marcação do Google Algo assim Só que no Naver, né? É, não sei Próximo restaurante Nós viemos no restaurante do Roberto Chama Roberto Chicken Esse restaurante Olha aqui ó Esse restaurante Roberto Chicken E a graça galera Tem um rapaz que trabalha aqui Mas a graça é que quem frita o frango É um robô O chefe de cozinha é o Roberto robô Ai ai esse Roberto Roberto tá lá Olha lá Vamos já ver ele lá Olha o Brancão lá É ele que é O Roberto capricha aí nesse frango pra nós Capricha Tá, enquanto a gente espera galera Olha só Essa bebidinha aqui ó Parece uma lata Mas não é É uma pet ó Olha que interessante Nunca tinha visto E é uma bebida de Sei lá O que que é Uma água com gás com limão Ou chuepe Isso Sem açúcar Vai Roberto Faz pra nós um frangão frito aí Aí galera Não é que é o robô mesmo que faz Mas o cara que deixou tudo no esquema ali O robô só enfiou no óleo Agora vai esperar ficar pronto pra pegar Dá aqui uma chacoalhadinha pra fritar bem todos os frangos Dá aqui uma chacoalhadinha pra fritar bem todos os frangos Estamos nós aqui Admirando o trabalho do seu Roberto Ó Os amigos aqui nos contaram Que o Roberto estraga bastante Pelo menos uma vez por mês Eles vêm aqui pra arrumar o Roberto Olha ó Tá vendo Funcionar aqui dá trabalho Uma vez por mês Tem que ir pro Inessias É isso aí Roberto Sem muito óleo O chacoalhadinha E barulho Galera desculpa o barulho O pessoal tá fazendo uma reforma aqui Ó Quando o pai escorreu o óleo Vai tudo super Terminou o trabalho do Roberto Tá ganhando muito trabalho Um pouco esse Roberto Chegou o frango do Roberto Olha como tá bonito Brilhante Parece bem crocante Não sei o que que é isso Aguinha da casa É Água da casa Muito gelada E vem petiscos Isso aqui eu não sei o que que é Tá com cheiro de Nabo Não sei Ó os pratinhos Como é que é? É Dois Divide aí pra ir pegando assim Sabe? E tem lencinho aqui também Sujar a mão É bom que tem bastante pegador né? Caramba Quatro pegadores É É uma porção bem boa Também o precinho Sessenta e Sessenta reais Acho que sessenta Tipo um fried chicken Sabe aqueles KFC? Esse tipo de restaurante É comum para os Os coreanos Quando saem do serviço Eles vêm pra cá Comer frango E tomar cerveja Então tem petisco junto também Hum Tipo happy hour Muito bom Isso aqui é o que? Você provou? Não Cobaia Esse aqui eu não sei gente Cheiro Ah Parece nabo Tipo aquele negócio Forte assim Isso aí é o que? Mandiopã? Aqui não tem mandiopã Embrou bolinho de tapioca Hum Mas sem o mesmo sabor Que tem bolinho de tapioca Verdade gente Bolinho de tapioca Eu falaria Parece bolinho de tapioca Sem sal Mas aqui tem tapioca Acho que tem Hum Não sei se aqui Mas na Ásia Tem Aí Bem parecido Se não for É Bom Falei do nabo Mas eu mando ele provar O outro Vai amor Prova esse trem Estranho Hum 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 Não sei o que não É vegetal Não tem cheiro de nabo? Tem Pode ser nabo mesmo Mas tem uma calda doce Embora Come o frango do Roberto Que vai ser melhor Vamos comer o frango Vai Hum Hum Não tem como escolher Só peito Então vem tudo misturado Hum Mas parece que tem uns pedaços bons Né? Bom Moe Esse é peito Hum Sortudo hein? Botou o molhinho Ai E é bem os molhinhos Né? Só que ele não tem? Mas sem novidades Esse frango Frango frito Frango bom Mas vale a experiência E o engraçado do robô fazer, né? É Interessante Gente, muito bom Falei do KFC Só pra vocês saberem Mas é melhor Porque tem pedaços de carne Muito selecionado Muito bom Pediu um molho pra ele Olha aqui, ó Picante e agridoce? É picante e agridoce Exatamente Hum Muito bom, hein? Pediu um ketchup Muito bom, gente Valeu a pena Ufa Mais uma vez Colesterol Amil Não, mas foi só esse, né? Porque o outro foi até que saudável Acho que pouco foi menos Verdade Mas foi bom, valeu a pena Deu um presentinho pra nós aqui Pra abrir lata Abrir garrafa, na verdade É E é isso, galera Acho que vamos encerrar Esperamos que tenham gostado desses vídeos Foram três dias gravando vários restaurantes malucos Pela Coreia E é isso, galera Obrigado por assistir Compartilha esse vídeo Pra quem quer conhecer um pouco mais da cultura coreana Ver esses restaurantes doidos aqui É, acho diferente, né? Vale a pena E viajar com a gente pelo mundão Galera Tamo junto Obrigado E até o próximo vídeo Tamo junto Beijo Tchau E nós estamos atrapalhando o trânsito Olha o pôr do sol aqui Lindo